E aí galera, bom dia, 11 e 15 da manhã, dia 31 de março de 2015 Estamos aqui no estado de Tocantins, passando aqui pela A cidade de Paraíso de Tocantins Na BR-153 Estado de Tocantins Vamos sentir da Palmas Seguindo reto aqui vai pra Belém, né Na verdade estamos na Belém, Brasília Estrada muito ruim, muito movimentada Um pedaço aqui Um carreiro aqui Parar aí na frente, fazer um lanche, passar E aí E aí Cidade típica aí do Nortão do Paraná Do Brasil, né Está até pequena Mas tem Tem os recursos Está crescendo ainda Então tá bom galera, até depois Vou deixar pra vocês um forte abraço Quem gostou do vídeo dá um gostei Compartilha, curte, comente Estamos aqui na cidade do DJ Wagner Está por aí, diz que está por aí pela cidade aí Passei lá no estúdio dele lá Mas ele não estava lá não Diz que ele chegou ontem do sul Mas já estava correndo atrás das atividades dele aí Difícil ficar lá no estúdio dele, né Não tem correria Mas tá bom Um abraço galera, até depois Vou pegar aqui o sentido do Palmas Que é o nosso destino Tá registrado aí Cidade de ninguém Paraíso de Tocantins Volto sempre Come on back again Cuíla 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 sempre Está escrito ali Em inglês ali Inglês Espanhol Francês Tem muita gente do sul pra cá Muito gauchado aqui Praticamente muito Muito gauchado Que explorou aqui esse lugar Falou galera Até depois É isso